E aí galera, deve estar vendo que teve um drone, ó Um drone veio olhar, não sei nem quem é Mas aí, quem tiver essas imagens, mande pra mim, chama lá Chama na catraca fly Valeu, ó lá, ó Não sei o que é, mas eu vou dar uma olhada Caramba, eu levei todo o capim do cara O gado vai ficar com fome 20 Tchau